Fala pessoal, tudo bem com vocês? João Antônio aqui mais uma vez para mais uma resenha de perfume e hoje eu queria falar a respeito de uma das linhas de perfumes importados que eu mais gosto que é a linha Gentleman da Givenchy. Já tem dois vídeos no canal, que é do Gentleman EDT e do Gentleman EDP. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito desses perfumes aqui, quais são as propostas, falar um pouco a respeito dessa linha que sem dúvidas é uma das linhas que eu mais gosto junto com a linha Dior On, junto da linha Mr. Burberry, que também é uma outra linha que eu gosto bastante. E aqui eu queria falar um pouco a respeito, eu vou mostrar aqui os perfumes da linha que eu tenho né, que é a linha Gentleman. Então eu tenho alguns perfumes dessa linha, todos eu consegui, agora com a última aquisição eu estou com todos da linha né, e vou fazer uma menção honrosa a esse aqui ó, o Gentleman Only Absolute, que é uma linha diferente, você vê que essa aqui ela tem o E no final né, Gentleman, Gentleman né, não consigo pronunciar direito disso não, Gentleman. E já essa aqui tem o E no final né, Gentleman né, Gentleman. Então essa linha de perfumes aqui é da uma linha muito, muito boa da Givenchy, esse daqui o Only Absolute, ele já vai, ele já parte por uma coisa diferente. Esse aqui já é um perfume especiado, ele é o único perfume dessa linha Only que eu tenho. Mas por incrível que pareça, esse daqui é um dos meus preferidos, de todos, esses aqui são, esse aqui é um dos meus preferidos, esse daqui é um dos que eu mais uso, porque eu acho ele muito romântico, eu acho ele muito bom pra uso noturno, ele é bem especiado, ele me lembra muito o perfume Spice Bomb de Victor Rolfe, ele tem aqui uma leve pegada ali do Essencial Wood, ele mais ou menos no lance especiado né, ele é um perfume bem oriental, especiado, que vai muito nessa onda né, de perfumes que tem açafrão, canela, especiarias né, um perfume bem temperado. Espetacular esse perfume aqui, espetacular, em concentração eau de parfum, com uma projeção e uma performance muito boa, ok? Vamos lá, a linha Gentleman, falando desse primeiro aqui, do EDT, ele é uma releitura de um clássico dos anos 70 né, então a Givenchy em 2017 relançou o Gentleman, o Gentleman antigo, uma releitura né, esse perfume aqui, ele é um perfume com uma saída fresca, ele não é um perfume que agrada a todos, algumas pessoas acham a vibe dele meio diferente né, mas pra mim ele é um perfume muito tranquilo, é um perfume que dá pra você usar no dia a dia, não sendo naquele calor muito forte né, ele tem uma nota de couro bem evidente, ele tem uma nota de pera, ele tem um lance de pera bem evidente, ele tem uma saída bem cítrica, mas o que que acontece? Essa linha Gentleman tem como característica principal a nota de íris, então aqui nós também temos uma nota de íris, mas aquela íris bem mais branca, bem mais suave, não é nada que lembra maquiagem ou giz de cera, aqui a gente tem uma apresentação que vai muito mais na onda do Prada Lhom né, então esse aqui ele é bem versátil, eu acho que ele é pau pra toda obra, mas o ideal mesmo é você usar ele com roupa social, que ele vai bem né, porque ele faz de usar o nome né, Gentleman, é um cavalheiro né, esse aqui é um perfume de um verdadeiro cavalheiro né, então esse perfume ele é muito bom pra esse tipo de evento ok, evento que você vai trabalhar, executivo, eu acho que ele vai ideal, eu uso, eu gosto de usar ele pra ir pra igreja, porque ele é um perfume bem tranquilo, ele é um perfume que veste muito bem ali com uma ocasião mais formal, vamos dizer assim né, em contrapartida desse aqui, que ele é bem executivo, formal, o Gentleman ou de Parfum, que é o preto, ele já é mais sacana, ele já é mais baladeiro né, ele já é mais, o Júnior Barreiros uma vez eu ouvi ele dizendo uma coisa que eu achei muito interessante sobre esse perfume, ele falou que era um perfume metrosexual, esse aqui de fato é um perfume que quando você sente ele, ele tem um cheiro bem polêmico, ele tem um cheiro bem diferentão, ele vai na onda de perfumes como Dior Lom Intense, Valentino Homme, Prada Lom Intense, só que é um perfume espetacular, não tem nem o que dizer a respeito desse perfume aqui, esse perfume aqui ele é maravilhoso, ele é um dos meus preferidos da minha coleção ultimamente, isso que foi lançado em 2018, é o Gentleman na versão Eau de Parfum, esse aqui é espetacular, ele é um dos meus preferidos, só que ele é muito, muito, muito difícil de usar, você só vai conseguir usar esse perfume aqui no frio, de noite, outono, inverno, porque no calor não dá, desanda bonito mesmo, é perigoso você até incomodar as pessoas, questão de performance dele na minha pele é matadora, mais de 10 horas na minha pele, ele tem um lance de bálsamo de tolu, casca de baunilha negra e a iris né, então assim, é um perfume bem potente né, que você de fato vai sentir esse lance da casca de baunilha negra e do bálsamo de tolu e da iris, tudo isso junta, juntando tudo isso dá um pouco daquele aspecto de maquiagem que tem no Dior Rom Intense, só que o Dior Rom Intense ele é mais aberto, esse aqui eu acho ele mais obscuro ainda do que o Dior Rom Intense, o Dior Rom Intense tem um lance frutado na saída que esse não tem direito né, esse é mais obscuro né, esse é mais, faz de usar o frasco mesmo que tá aqui né, pretão né, ele é mais obscuro, e aí nós temos em 2019 a versão Cologne da linha Gentleman né, que essa aqui é a versão mais versátil, a versão que você pode usar a hora que você quiser, no calor, no frio, esse daqui ele não é um Eau de Cologne, ele é um perfume estrutura de colônia, colônia, porque se você for olhar bem aqui embaixo ele tá escrito assim, Eau de Toilette, então ele não é um Eau de Cologne, ele é um perfume estrutura de colônia, colônia, e perfumes em estrutura de colônia, ele geralmente eles tem as notas muito parecidas né, que são notas cítricas né, limão, então esse daqui é um perfume que tem um limão em muita evidência, ok, só que como os outros, a nota de íris ela que se sobressai aqui, então por hora a nota de íris até lembra um pouquinho o EDT, mas são bem diferentes assim, se você borrifar um do lado do outro você vai ver que esse daqui é muito mais fácil de usar, ok, só que esse daqui também é um perfume polêmico, viu, não é um perfume que agrada todo mundo não, mas eu gosto bastante, é um perfume que eu acho maravilhoso, é porque é diferente, essa linha Gentleman, ela é pouco falada né, não é muito falada, e o brasileiro não tá acostumado com esse tipo de fragrância, são fragrâncias com cheiros mais exclusivos, vamos dizer assim né, agora em 2020 a Givenchy lançou o Gentleman Boazé, que significa madeiras né, então seria uma proposta da Givenchy de trazer um perfume mais amadeirado, de fato, pra quem gosta do Natura Homem Dom, vai ver que o Natura Homem Dom e esse daqui, eles em algum momento das suas vidas eles vão se parecer, esse daqui é um perfume que tem cedro e íris né, mais uma vez, e ele tem uma proposta mais amadeirada mesmo, viu, só que não tão amadeirada, eu sinto esse perfume aqui, com uma vibe achocolatada e de bebida alcoólica também, ele tem uma vibe de bebida alcoólica, cremosa, ele tem uma vibe achocolatada, muito bom esse perfume aqui, mas confesso que dos quatro é o que eu menos gosto esse aqui, é porque eu queria mesmo completar a coleção e eu precisava desse aqui né, esse aqui foi a minha última aquisição, então eu precisava desse aqui, esse aqui é o único perfume de 2020 que eu consegui comprar, então se eu for falar assim, melhores perfumes de 2020 importados, é o único, o único que eu consegui comprar, então não vai ter vídeo de melhores de 2020 importados no canal, ok, até porque eu só tenho esse aqui, vai dar esse perfume aqui, mas é um perfume maravilhoso, ok, só que uma coisa que eu achei interessante é que ele é amadeirado, ele é achocolatado, ele é obscuro, ele é bem amadeirado, só que a fixação dele e a projeção passa longe desse, esse aqui tem muito mais performance, esse aqui é menos amadeirado, só que ele tem muito mais performance e esse aqui também em concentração ou de parfum, esse aqui também tem muito mais performance, esse aqui também é bom de performance, ok? Então na minha lista de preferidos, fica, gentleman ou de parfum, gentleman ou de toalette, gentleman, não, peraí, vou colocar esse aqui, aí depois do EDT, não, 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 pera, vamos recapitular aqui, eu vou colocar o ONLY também, ok? Primeiro lugar, gentleman ou de parfum, segundo lugar, gentleman ou ONLY ABSOLUT, terceiro lugar, gentleman EDT, quarto lugar, gentleman Cologne, e em último lugar, mas não menos, melhor, menos bom, né, vamos dizer assim, esse também é maravilhoso, só que todos são bons, né, então esse aqui é o menos melhor, se é que isso existe, né, o menos melhor, é o gentleman Boazé, então, aqui é um bate-papo rápido, né, a respeito da linha de gentleman, eu quero fazer resenha ainda aqui dos outros três, que tem resenha só do EDT e do EDP, eu quero fazer resenha dos outros, mas é só pra trazer um pouquinho, uma explicação pra vocês a respeito dessa linha, espero que você tenha gostado, ok? Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos, que você ajuda muito no nosso trabalho, ok? Nosso trabalho tá avançando e nós só temos a crescer, mas eu preciso de vocês, beleza? Então é isso aí, até mais e fica com Deus!